Aqui é a nossa criança. Estão a tirar as medidas. Estão a tirar as medidas. Isso é importante, né? Para uma jovem. Very, very, very important. É fixe que eu vou curtir isto aqui. Então agora estás a curtir. Vais nos pôr a curtir a todos ao ouvir-te. Espera. Znobia. Congelei, congelei. Também está aqui connosco mesmo. Pois é, DJ Znobia. Pode mandar, pode mandar. Como é que estás a sentir aqui a cena? É verdade. É a primeira vez que vens e... Espera aí, deixa eu dar aqui um jeito. Acho que... O mic do... Micro? Do DJ. Chamo carinhosamente os microfones de mic, mas... Está aqui? O que achaste então de estar aqui no Tilar? A Tilar aqui na mesa de som? Ainda estou a achar. Ainda estás a achar? Estás tão entusiasmado que já tinhas tudo. Estou a gostar, estou a gostar, porque cá nessa sala já estive ontem, para outras coisas que não vou divulgar. Já estou familiarizado. E a maioria das pessoas que estão aqui, eu conheço, são todos os niggas lá do meu gueto. Um tiro para nós todos. Aplausos. 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 Canto o futuro concorrente Já vamos viver na inocência Quem é que eu saia de independência Estamos esperando a minha ausência É melhor ir nos escandar E sempre sinto de tremência Eu ainda comando a bola Doce a produção de São Valente Che boy, manda mais boca Manda mais boca Manda mais boca Alí lá Alí lá Alí lá Alí lá Tá pra filar, tem que parar Meu doutorado a comandar A minha espada e talinda Manda mais boca Manda mais boca Alí lá Alí lá Alí lá Alí lá Cheguei e eu sofro com turbulência Pois preciso muita paciência E também muita inteligência E graças a minha doença Eu não caí na sonolência E não é nenhum exame É também fácil bater Pois é, pois é, pessoal Estamos no fim do programa Não é, Jeff? É dessa maneira que nós vamos ver Beijos, abraços Até amanhã Dois horas Muito estilo com vocês E também muita inteligência Aleluia Che boy, manda mais boca Manda mais boca Manda mais boca Alí lá Alí lá Alí lá Alí lá Tá pra filar, tem que parar Eu tô atorado a comandar A minha espada e talinda Manda mais boca Alí lá Eu tô atorado a comandar Eu tô atorado a comandar